Bom, atenção, hein? Atenção. Exclusivo, exclusivo, nossa equipe viaja até Juazeiro para acompanhar no meio da caatinga como os policiais se preparam para combater o tráfico de drogas. O cinegrafista é Robson de Jesus, o repórter é Addison Santana. Cinco dias dentro do Matagalho em Juazeiro, combatendo o tráfico. Pode rodar a matéria. Zé, nós estamos indo até a fazenda Lagiado, que fica a cerca de 140 quilômetros de Juazeiro. Até lá serão cerca de 140 quilômetros de estrada de chão, muita poeira e sol forte. O Céu escureceu 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 É o homem forte É o homem forte É o homem forte O condicionamento físico vai contar muito. Alimentação, só se concluir com aproveitamento. Não concluir a instrução, não aguenta, está fora. Súbita, senhores? Não, senhor. Ó, a torna é sábado. Então bora que o tempo urge. A partir de agora, vamos acompanhar como esses homens da Caatinga e de outras corporações se preparam no combate ao narcotráfico no país e nessa região extremo norte da Bahia. Vai, 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 vai! Bora, bora! Bora! Bora, 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 bora! Segue o 24! Segue o 24! Levanta sua arma! Levanta sua arma! Segura! 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 Segura aqui! Cuidado com esses homens, porque depois você vai me deitar nessa mão. Puxa lá aqui! Nessa situação, isso aqui é conforto. Se for na capital, o conforto é um apartamento com suíte, ar-condicionado, geladeira repleta de cerveja bem geladinha, um bom petisco, com boa companhia. Agora você é no campo lutando, trabalhando, o conforto pode ser a proteção contra o sol, que embora o nosso aliado é também muito forte, tem um momento que ninguém resiste. Então, um pouco de mínimo de proteção, água, o mínimo também, para que você possa cumprir a sua missão, e alimento que também a gente já aprendeu aqui nesse estágio, a retirar da própria natureza. Qual o objetivo dessa... você está passando isso nos lados? O que é aí, cacau? A questão é o ressecamento dos lados, para proteger contra o ressecamento. Se eu sou um policial de combate urbano, eu tenho que me adaptar àquelas condições. Por outro lado, eu tenho que combater na Caatinga, num outro bioma, em outra condição de combate rural, eu tenho que procurar me adaptar àquilo ali. Partindo daqui, da volta de defesa, transição, segui o caminhão com a pistola, em pé, recarga de combate, fez a recarga, escorou, cinco disparos, cinco. Acabou a munição, recarga tática, fez a recarga, guardou, segue com a arma na mão do rastejo. Aqui, efetuou os últimos disparos. Efetuou... Desloca para lá, vai ter um monitor que vai conduzir. O outro monitor vai dar ok e o outro segue. Dúvidas? Não, senhor. Então, dívidas. 1h, 2h, 1h, 1h, 2h, 1h, 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 1h. E aí, tá botando o quê? Pegue uma pedra, pegue uma pedra. Pegue uma pedra, tá? Vamos montá-la. Nada, tá... Senca, caneta! E aí? E aí? E aí, faz o quê? E aí? E aí? Faz o quê? E aí? E aí? Faz o quê? Basta a silêncio. Basta a silêncio. E aí, faz o quê? Sim, morde! Pega uma pedra. Pega uma pedra, guerreiro. Faz o quê agora? Faz o quê? usou o rt do p, faz o p, faz o p rt do p eu estava dormindo na sala de aula senhor arquitetura me perdoe-me eu estava dormindo na sala de aula vai, vai vairy, desfaz do caso acabou a munición? saque em pé em pé venha andando Aí foi apenas um aperitivo Me dá de novo esse último pedaço A nossa equipe ficou lá durante mais ou menos 5 dias Trabalhando junto com homens da Caatinga E aí tem gente da Polícia Federal tomando curso Homens da Colômbia Soldados da área nacional da Colômbia também dentro desse curso Aí mostra como se preparam os homens da Caatinga No combate ao tráfico de drogas Amanhã você vai prestar atenção nesse programa E tem mais, tem muito mais É como eles conseguem sobreviver Dentro do Matagal Com sol de 40, temperatura de 40 graus É a sobrevivência dos homens da Caatinga Eles trabalham intensamente Você vai aprender tudo isso amanhã Olha aí E aí, faz o que? E aí, faz o que? Baixa a silêncio E aí, faz o que? Se morde, pega uma pedra Pega uma pedra, guerreiro Sim, faz o que agora? Faz o que? Uso retém do perrolho Uso retém do perrolho Faz o que? Uso retém do perrolho É, eu esqueci Eu estava dormindo na sala de aula, senhor agricultor Me perdoe-me Eu estava dormindo na sala de aula Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Despegue pro lado Acabou, e aí? Faz o que? Espera em pé, em pé Bora, em pé Bora Em pé Em pé andando Em pé andando, vai Bora, bora, bora 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 Agradecer de coração Amanhã tem muito mais a segunda parte desse treinamento da Caatinga Agradecer ao Tenente Érico, ao Major Neves, ao Major Anselmo A toda a turma da Caatinga, de coração Pelos dias aí que passaram o nosso cinegrafista Robson de Jesus e o repórter Adson Santana Amanhã tem muito mais aqui no Bocão Não sai daí Olha, atenção Olha, atenção Olha, atenção Olha, atenção